Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de uma das maiores ameaças enfrentadas pelo Shazam. Ou melhor, SETE AMEAÇAS. Os SETE MAIORES INIMIGOS DO HOMEM. Os SETE MAIORES INIMIGOS DO HOMEM surgiram pela primeira vez na revista Wizz Comics nº 2, mas seriam completamente reformulados no futuro com a chegada da revista Liga da Justiça nº 18. Os SETE MAIORES INIMIGOS DO HOMEM são SETE ENTIADES MALIGNAS que foram capturadas pelo mago Shazam e aprisionadas em forma de estátuas na Pedra da Eternidade, por ameaçarem toda a vida na Terra com seu poder. Esses inimigos originalmente eram o orgulho, a inveja, a ganância, a raiva, a vaidade, a preguiça e a injustiça. Dessa forma, a maior missão do mago Shazam se tornou proteger a Terra desses vilões, e quando ele cedeu seus poderes para o jovem Billy Batson, o Capitão Marvel, esses deveres passaram ao herói, se tornando a sua maior missão. Mas ao longo de sua jornada, Billy acabaria ganhando outros deveres, como impedir os planos do maléfico Dr. Silvana, do poderoso Adão Negro, do genial Sr. Cérebro e do Rei Kool, que trouxe grandes problemas para o personagem quando utilizou Bombas do Pecado para causar o caos em Fawcett City. Para detê-lo, o Capitão Marvel entrou em combate contra o vilão, mas acabou deixando que ele escapasse. Depois, Billy foi até a Pedra da Eternidade para conseguir respostas do mago Shazam, quando acabou descobrindo que o Rei Kool libertou todos os sete inimigos do homem. Para impedir um dano irreversível à Terra, Billy falou a palavra Shazam, se transformando no Capitão Marvel e derrotando todos os inimigos com facilidade, salvando o dia e os aprisionando de novo na Pedra da Eternidade. Mas quando o mago Shazam morreu tentando impedir a fúria da entidade Espectro na minissérie Dia da Vingança, a Pedra da Eternidade acabou sendo destruída, e assim, essas entidades malignas fugiram novamente. Assim, o herói Vingador Fantasma invocou alguns potes místicos, e aliado a outros heróis mágicos, os utilizou para aprisionar as criaturas, conseguindo dessa forma detê-las. Depois, os sete inimigos do homem voltariam a ficar presos em suas estátuas, quando a heroína Zatanna, ao lado de outros heróis místicos, conseguiu reconstruir a Pedra da Eternidade. Porém, com a chegada da revista Flashpoint, o universo da DC Comics foi reformulado mais uma vez. Dessa forma, os vilões foram reimaginados. Nessa nova versão, os sete maiores inimigos do homem passaram a ser os sete pecados capitais? Não, não esses pecados, e sim o orgulho, a gula, a vaidade, a ira, a preguiça, a luxúria e a inveja. No passado, esses inimigos foram capturados pelo mago Shazam, que os aprisionou sem memórias no corpo de alguns humanos, para proteger o mundo do mal que eles representavam. Infelizmente, os planos do mago seriam frustrados com o retorno do Adão Negro, que, aliado ao Dr. Sivana, reúne todos os pecados capitais, para conseguir derrotar o novo campeão do mago. Para ajudar o vilão em completar seu objetivo, os pecados se unem para possuir um único hospedeiro, e acabam formando uma criatura monstruosa. Com a ajuda da família Shazam, Billy Batson conseguiria derrotar tanto o Adão Negro como os pecados, mas acabaria acidentalmente os libertando em nosso mundo. Aparecendo em algumas mídias, os sete pecados são citados no desenho Superman Shazam, O Retorno do Adão Negro, mas o coração dele foi corrompido. Foi vítima dos mesmos sete inimigos mortais do homem, que todos devem evitar. E no filme Shazam, de 2019. E você? Esses são seus sete pecados favoritos, ou são esses aqui? Então comenta aqui embaixo se você quer ver um vídeo de Nanatsu no Taizai aqui no canal, onde contaríamos histórias dos personagens principais. Para mais origens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. E aí, Zikaraplash! Não deixa de conferir a origem de Billy Batson, o super-herói Shazam, o Capitão Marvel original, ou assista a origem do Dr. Tedel Silvana, o grande inimigo do filme Shazam, de 2019.